Música Óticas Carol, a maior rede de óticas e simpatia do Brasil. Onde tem sabor, tem Disa. Marcenaria Bonaldo, Rio Claro. Você quer, você pode. Instituto de Odontologia Avançada, excelência em odontologia. Música Olá, grata mais uma vez pelo carinho da sua companhia e pelo prestígio da sua audiência. Convido você para assistir no programa de hoje a matéria feita no lançamento do 21º Campeonato Mundial de Balonismo realizado sexta-feira, dia 18, no Floridiana Tênis Clube com a presença das equipes internacionais. Não perca! No quadro Cozinhando com Classe, o chefe Maicon Andrade ensina como preparar um delicioso risoto de gorgonzola com pera. Uma delícia que vai fazer muito sucesso. Anote no seu caderninho de receitas. Em seguida, noticinhas do Titi-Titi e a nossa mensagem. Você fica comigo, não fica? Música Doutora, eu tô louca. Louca? Tô louca pelos óculos da Carol. Cada um me transforma numa pessoa diferente. Esse aqui me deixa muito mais atraente. Quer ver? Música Com esse aqui, intelectual. Música Com esse, ó! Música Isso é normal? Não, mas... Continua. Óticas Carol O Brasil tem muitos sabores. Música Sabores que combinam com tudo. Em todos os momentos. Com toda a nossa gente. Essa gente que inventa, faz e vive feliz. Onde tem Brasil, tem sabor. Música Onde tem sabor, tem Disa. Todo projeto começa com um sonho. O seu sonho. E pode sonhar a vontade que a gente realiza. Com 50 anos de experiência e tecnologia, a Marcenaria Bonaldo desenvolve projetos exclusivos de alta durabilidade. Pariedade em matérias-primas, formas de acabamento e acessórios são parte dos produtos que a Marcenaria Bonaldo pode lhe oferecer. Criando ambientes únicos e exclusivos, agradáveis e acolhedores, com muito estilo e funcionalidade. Marcenaria Bonaldo, Rio Claro. Você sabe do que um aposentado precisa? A UFA União dos Ferroviários Aposentados sabe. Música É por isso que todo aposentado pode ser sócio da UFA. E aqui, você e toda sua família tem atendimento médico em diversas especialidades e podem usufruir das várias colônias de férias conveniadas. Aposentado, venha fazer parte desta grande família. Seja sócio da UFA. Música Estamos no Floridiana Tênis Clube, na abertura do Campeonato Mundial de Balonismo ao meu lado, um dos secretários mais aplaudidos do atual governo, o secretário de Esporte, Reginaldo Breda. E tanto sucesso, assim, que você vem conseguindo na sua secretaria, através de um bom trabalho, através de levar o nome de Rio Claro para outras cidades com tanto sucesso. Como é que você está se sentindo, secretário? Olha, primeiro a gente é uma satisfação pessoal. Depois é uma satisfação da cidade, da gente desenvolver e levar o nome do esporte da cidade de Rio Claro para todos os lugares. No final de semana passada, a Rio Claro se tornou tricampeã dos Jogos Regionais, coisa que não acontecia há muitos anos. E colocou o Rio Claro novamente pelo segundo ano na elite do esporte dos Jogos Abertos. E agora a gente tem o prazer de estar recebendo o Campeonato Mundial de Balonismo, que é a primeira vez que vem na América Latina e vem para a cidade de Rio Claro. Eu fico muito contente, primeiro, pelo governo ter acreditado no meu trabalho e pela equipe da Secretaria de Esporte entender a filosofia de trabalho que a gente implantou e estar tendo um resultado muito bom e colhendo o resultado que a cidade merece. A cidade de Rio Claro hoje é respeitada não só pelo basquete, mas pelas outras atividades esportivas também. Que caminho a sua secretaria precisou fazer para chegar, por exemplo, na noite de hoje, quando se abre o Campeonato Mundial de Balonismo? Primeiro a gente teve que fazer um projeto através da Confederação de Balonismo, aprovar ele no Ministério do Esporte e depois fazer um plano de trabalho e executar. É um trabalho longo, árduo, não é fácil você convencer as pessoas do resto do mundo que o Brasil tem capacidade de estar recebendo um evento tão grandioso que nem esse. Qual foi a parte mais fácil do seu trabalho na secretaria e a mais difícil? Olha, não foi nada fácil, porque quando a gente chegou em 2009 na pasta, a pasta não tinha nenhum documento, não tinha nenhum indicador do que era para ser feito. Então a gente reestruturou, começou um trabalho do zero e foi crescendo junto com o esporte da cidade. Foi fazendo passo a passo. Primeiro a gente reestruturou o alto rendimento, depois formou o esporte de base e entrou na comunidade. Domingo, agora dia 20, a gente começa o Campeonato Amador, que em 2009 tinha oito equipes participando. Hoje já são 18, totalmente financiado pelo poder público e também fez uma grande mudança na estrutura do esporte, na questão dos campos de futebol e das quadras fora esportivas da nossa cidade. O próximo passo, o que o secretário imagina que seja o seu projeto, o projeto da secretaria? O maior projeto nosso agora, em outubro, é colocar o novo basquete no Brasil. A gente foi campeão da Liga Ouro, agora tem um desafio muito grande, manter uma equipe no Brasileiro. E a gente já conseguiu alguma parceria na cidade, mudou o olhar do cidadão Rio Clarense para o basquetebol. Voltou a ter um apoio popular e das empresas de Rio Claro. Então o Rio Claro trabalha agora para colocar o basquete novamente em evidência. E não perder de vista o voleibol, que está em ascensão, e um projeto que vai desafiar todo mundo na cidade é o projeto do handball, que a gente está fazendo com as crianças, e futuramente Rio Claro vai ser um dos polos esportivos dessa modalidade também. Secretário, como cidadã que mora em Rio Claro, tenho uma admiração muito grande pelo esporte, porque eu acho que é o que tira muitas crianças, muito jovens, de um caminho de desilusão, e traz para o caminho da verdade, o caminho do sucesso, o caminho do trabalho, não é? Então está na hora do Brasil acordar para a cultura e para o esporte, né? E eu desejo muito sucesso para você, esse que você está tendo agora e mais ainda. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. E quero dizer para você que Rio Claro está empenhado em fazer um trabalho, não só na praia de esportivo, mas também em formar cidadãs. Obrigado. O Brasil tem muitos sabores. Sabores que combinam com tudo, em todos os momentos, com toda a nossa gente. Essa gente que inventa, faz e vive feliz. Onde tem Brasil, tem sabor. Onde tem sabor, tem DISA. Harmonize sua vida na segunda, na terça. Harmonize sua vida na quarta, na quinta, na sexta. Harmonize sua vida no sábado, no domingo. Harmonize sua vida todos os dias. Harmonize, rua 8, esquina da avenida 27, Rio Claro. Todo projeto começa com um sonho, o seu sonho. E pode sonhar a vontade que a gente realiza. Com 50 anos de experiência e tecnologia, a Marcenaria Bonaldo desenvolve projetos exclusivos de alta durabilidade. Varedade em matérias-primas, formas de acabamento e acessórios são parte dos produtos que a Marcenaria Bonaldo pode lhe oferecer, criando ambientes únicos e exclusivos, agradáveis e acolhedores, com muito estilo e funcionalidade. Marcenaria Bonaldo, Rio Claro. Doutora, eu tô louca. Louca? Tô louca pelos óculos da Carol. Cada um me transforma numa pessoa diferente. Esse aqui me deixa muito mais atraente. Quer ver? Com esse aqui, intelectual. Com esse, ó. Isso é normal? Não, mas continua. Óticas Carol. Delícia receber amigos maravilhosos aqui no showroom da Marcenaria Bonaldo. Hoje é a vez do chefe Michael Robert. Obrigada, querido, por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pela oportunidade. E vir aqui. Vai fazer? Hoje vamos fazer um risoto de gorgonzola com pera. Então, ó. Anote esses ingredientes pro seu caderninho. Risoto ao gorgonzola e pera. Quatro colheres de sopa de azeite. Meia cebola finamente picada. Quatro xícaras, ou mais ou menos, 800 gramas de arroz arbóreo ou canarole. Uma xícara de vinho branco seco. Três litros de água ou caldo de vegetais. Trezentos gramas de queijo gorgonzola. Oito colheres de sopa de queijo parmesão, ou em pedacinhos ralado. Quatro peras maduras cortadas em tirinhas. Duas colheres de sopa de manteiga e sal a gosto. Como é que você vai começar? Vamos começar com azeite, tá, hoje? São quatro colheres. Tá. Azeite Diza. Enquanto ele vai usando azeite Diza, a gente quer lembrar que o quadro Cozinhando com Classe tem o apoio, o patrocínio e a parceria da comercial e importadora Diza. A gente tem um orgulho muito grande de contar com a Diza aqui como patrocinador do nosso programa. A cebola, é meia cebola, finamente picada, né? Picada bem fininho. Se possível até ralada, porque é melhor. Vou deixar uma dourada nessa cebola aqui. E como é que anda a rotisserie? O dia, na verdade, nós fizemos uma mudança bem radical. É? É. Nós abrimos mão da rotisserie para montar um restaurante de empresas agora. Ah, que bom. Só atendemos empresas, Marmitex Plus Funcionais. Também levamos um serviço completo, como pratos, gafos. Ah, tá. Aliás, todos os talheres, né? Richô, levamos completamente. Paramos com a Marmitex também. Ah, é? São algumas oportunidades que foram aparecidas. Oh, lógico. Claro que sim. Faz muito bem. E nós estamos ali situados na Rua 2A, ali na primavera. É? E vamos passar o telefone? Vamos. O telefone continua o mesmo. O 3023-6469, o 998-70 e o 2425. Ótimo. A gente deseja muito sucesso. Obrigado. Para o novo empreendimento, que continua no mesmo ramo, mas agora ampliado, né? Bem ampliado. Uma mudança bem radical, bem mais corrida. Aqui já dá para a gente entrar com um arroz arbóreo, tá? Ah, tá. São quatro xícaras, 800 gramas. De arroz arbóreo e carnaroli. Que é o arroz especial para risoto, né? Tem pessoas que fazem com arroz tradicional, mas... Não é a mesma coisa, né? É. Também quero lembrar que, já que modas me veste e já que está com promoção na linha outono-inverno, avenida 19, ruas 7 e 8, coleção maravilhosa, toda com promoção de 30% de desconto. Fantástico. E é bom lembrar, assim, o arroz tradicional, ele não é conveniente você ficar mexendo sempre porque é amido, então quanto mais você mexer, esse amido vai soltar e ele vai ficar papa e ele vai dar o resultado que você quer. Já o arroz arbóreo, ele não tem problema nenhum. Você pode mexer e quanto mais você mexer, melhor. Tá, certo. Tem um arroz especial mesmo, né? E você consegue ter, e no caso do risoto, a gente precisa que solte esse amido mesmo. Sim. Agora nós já vamos entrar com uma xícara de vinho, tá? Tá. Vinho... Uma xícara branco seco. Isso. Vamos deixar esse vinho reduzir mais ou menos uns dois terços do que nós colocamos. E vamos começar a entrar com o nosso caldo. Ó, o DJ reduziu bem o nosso vinho, tá? Certo. Então nós vamos começar a entrar com esse caldo bem lentamente. Tá. O caldo eu não tenho a necessidade de ele estar fervendo, ele está apenas molendo, tá? Certo. Vamos deixar... Vai pondo lentamente, então. Então, enquanto você vai preparando aí o seu risoto, eu quero lembrar que a gente tem a felicidade de contar aqui com o parceiro da Siriana. Siriana entra como nosso patrocinador e a gente quer mostrar essa mesa maravilhosa da Siriana, que este mês está com até 60% de desconto nos seus utensílios. E dizer que esse kit de mesa azul turquesa é fantástico. É a última moda, é o top dos tops, a linha Windsor. Destaque para as coroas aqui, ó, dos Windsor, lá do Reino Unido. E essa mesa está maravilhosa, toda em turquesa, é alguma coisa assim de fantástico. Você que gosta de receber bem os amigos ou gosta de uma mesa chique todos os dias, a Siriana tem a maior variedade de conjuntos de jantar, cama, mesa, banho, listas para casamento. A Siriana é uma loja que dá muito orgulho para a Rio Claro, ter uma loja com a potência e o bom gosto da Siriana. Na Rua 9, esquina da Avenida 40. E olha só essa mesa, que coisa mais linda. E as flores também servem para complementar a elegância da mesa que você prepara para a sua família ou para os seus convidados. Siriana. O dia que a gente já vai entrar com um pouco mais de caldo, tá? Tá. Também não precisa ficar em fogo alto, tá? Pode ficar no fogo médio, fogo médio-baixo. Tá quase no ponto? Quase no ponto. Nós entramos já com uns 2 litros e meio de caldo, mas aqui já é um ponto excelente já. Se passar daqui também a gente pode perder todo o risoto. Agora nós vamos entrar com o gorgonzola, tá? Certo. São 300 gramas. Esse gorgonzola vai dar um sabor muito marcante. Bem especial, né? Sim. A gente vai entrar com a pera, que são 4 peras, tá? Dramaturas, cortadas. Cortadas, se possível, em tirinhas. E nós vamos entrar também com o nosso parmesão, tá? Que são as 8 colheres de parmesão ralada. Tá, 8 colheres de parmesão ralada. Agora aqui é bem rápido, tá? Porque na verdade já está pronto o nosso risoto. Só vai dar uma... Agregar esses sabores. Em 2 a 3 minutinhos. Derreter os queijos, né? De uns 2 a 3 minutinhos. E aí já vai dar para o serviço. E também na hora, né? Sempre na hora. Sempre na hora. É, porque é mais aprecioso, né? É. E aqui ele está pronto. E a manteiga entra a que horas? Vai entrar agora hoje. Vamos colocar ela... Depois que desliga, então. Isso. Desligou, você coloca a manteiga mais para dar um brilho, tá? Certo. São 2 colheres de chá de manteiga. Tá. E está pronto? Está pronto. Então, enquanto você vai misturando, eu vou chamar suas convidadas, tá bom? Tá bom, então. Obrigado. E essas são as convidadas do nosso culinarista. A Thalita Andrade, que é irmã do nosso chefe Maicon. E a amadíssima Marici Pascon. Que veio a convite dele experimentar essa delícia. Está disposta, Marici? Nossa, como? Thalita, tá? Estou. E aí, o que vocês estão achando da mesa maravilhosa azul turquesa com porcelana azul Windsor da siriana? Bom, eu sou suspeita porque minha cor predileta é azul e esse conjunto está maravilhoso. Nossa, essas coroas, agora são essas coroas de Windsor aí, são a última moda em mesas de jantar com as porcelanas Windsor. Gente, tá azul turquesa maravilhosa, com os suplás todos em pedraria, os porta guardanapos também em pedraria. E a gente está assim, orgulhosíssima de contar aqui com as belezas da siriana aqui no nosso programa. Meninas, eu fico muito feliz que estejam aqui. Eu vou para o lado de lá para ver a apreciação de vocês, tá bom? Tá bom. Pode servir suas convidadas, você vai estar ali, então você serve a Maricê. Quando vocês têm essa deliciosa missão, chegou a nossa aula do beijo. Vamos mandar beijo? Então vamos. O Gil, vou mandar um grande abraço para o Paixão, tá? Gilberto Paixão ali da primavera. Vou mandar para a dona Rosa, para minha mãe Juliette, meu pai Eduardo, para Antonella Bastos, para os meus irmãos, para minhas irmãs, minhas tias. Todo mundo tem dado um grande apoio, principalmente para você também, para todo mundo aqui da produção, que tem sido peças fundamentais na minha carreira até hoje. Muito obrigado mesmo. Imagina, é um prazer conseguir apoiar o seu talento, que é grande. A gente deseja todo sucesso para você. Muito obrigado. E agora chegou a minha hora do beijo. Vou mandar um beijo cheio de amor, de carinho, de respeito. Uma criatura encantadora que eu encontrei hoje lá em Jaquimodas. A Bete da Seixonoie. Eu pedi o nome dela e acabei esquecendo o sobrenome. Mas anotei e não trouxe. Mas Bete da Seixonoie, ela falou que todo mundo conhece. Outro dia eu mando com o sobrenome. Um beijo para você, querida. Você é um doce de criatura. Para a Marileuza Alvarez, para a Patrícia Cassano, para a Vera Galvani, para a Nea Guilherme, para a Sandra Gonçalves, para a Andréia Castanho, para a Marcinha Maia, Dorinha Gonzalez, a Sônia Koch, Matheus Schaudt, a Viviane Schaudt e o Lucas, que chegou aqui nesse mundo para alegrar o casal Matheus e Viviane, para a Creuza Silva e para a Rosana e o prefeito do Altimari. Um beijo do tamanho do mundo. Obrigada pelo carinho que dedico ao programa e à equipe. E aí, meninas? Talenta? Muito bom. Muito bom. Parabéns. Obrigado. É grande culinarista que falando, hein, chefe? Muito bom. Olha, eu fico muito grata de você estar aqui, Talenta. Você também, Marici. Obrigada por ficar aqui. E como convidada do Maicon, agradecendo o Maicon também. Eu agradeço também seu carinho e sua atenção. Eu convido você para a próxima semana para assistir uma receita tão gostosa quanto essa. Mas não vá embora não, que ainda tem o Tititi. A nossa mensagem é já, já. E agora, as noticinhas do Tititi. A campanha das óticas Carol continua com a coda toda oferecendo grandes descontos na sensacional grife Polo Ralph Lauren, a partir de 10 parcelinhas de R$ 29,90. Óticas Carol, o encontro do seu estilo, com o menor preço e a maior qualidade em três endereços. Rua 3, 784, Avenida 1, 385 e Rua 3, 1308. Dias 1, 2 e 3 de agosto, no Melo Eventos, acontece o Noivas Fest, o maior desfile de sugestões para transformar seu casamento ou festa num evento inesquecível. Anote. E vai até domingo, dia 3, o Festival de Música de Inverno no Casarão da Cultura. Boa música todas as noites, é imperdível. E para encerrar, eu quero dividir com você esta mensagem linda. Ouça. A palavra entusiasmo vem do grego e significa ter Deus dentro de si. Segundo os gregos, só pessoas entusiasmadas eram capazes de vencer desafios do cotidiano. Era preciso, portanto, entusiasmar-se. Assim, o entusiasmo é diferente do otimismo. Otimismo é eu acreditar que uma coisa vai dar certo. Talvez até torcer para que ela dê certo. Muita gente confunde otimismo com entusiasmo. No mundo de hoje, é preciso ser entusiasmado. A pessoa entusiasmada é aquela que acredita na sua capacidade de transformar as coisas, de fazer dar certo. Entusiasmada é a pessoa que acredita em si, acredita nos outros, acredita na força que as pessoas têm de transformar o mundo e a própria realidade. Só uma maneira de ser entusiasmado é agir entusiasticamente. Se formos esperar ter as condições ideais, primeiro, para depois nos entusiasmarmos, jamais, jamais nos entusiasmaremos com coisa alguma. Não é o sucesso que faz o entusiasmo. É o entusiasmo que faz o sucesso. As pessoas que ficam esperando as condições melhorarem, a vida melhorar, o sucesso chegar para depois se entusiasmarem, não dão certo. A verdade é que jamais se entusiasmarão com coisa alguma. O entusiasmo é que traz a nova visão da vida. Como vai o seu entusiasmo com a sua empresa, com o seu emprego, com a sua família, com seus filhos, por seus estudos, pelo sucesso dos seus amigos? Se você é daqueles que acham impossível entusiasmar-se com as condições atuais, acredite. Jamais sairá dessa situação. É preciso acreditar em você. Acreditar na sua capacidade de vencer, de construir o sucesso, de transformar a realidade. Deixe de lado todo o negativismo. Abandone a descrença e seja entusiasmado com a sua vida e, principalmente, entusiasmado com você. Você verá a diferença. Gostou? Tomara que sim, desejando uma semana azul-azul, repleta de paz. Eu espero você no próximo programa. Até lá! Óticas Carol. A maior rede de óticas e simpatia do Brasil. Onde tem sabor, tem DISA. Marcenaria Bonaldo. Rio Claro. Você quer, você pode. Instituto de Odontologia Avançada. Excelência em Odontologia. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti